Relembrando o que o capitão acabou de falar, os acidentes que causam mais confusão os acidentes que causam mais confusão são de verdade aqueles que são menos graves porque quando o acidente é grave, as pessoas se preocupam com as vítimas e socorrer as vítimas então as pequenas colisões geram ainda mais confusão e muito importante que ele falou, não é necessário ir naquela hora, naquele momento os dois os envolvidos no acidente, ir até uma delegacia fazer um BO pode ser no dia seguinte, calma, já tem problema demais para resolver ali pode ser no dia seguinte, numa outra hora, não precisa ir junto dá para fazer as coisas com calma, sem desespero Dani, a gente tem umas ligações, não é isso? Exatamente, quem está falando com a gente agora, quem é, bom dia A gente tem ligações, nós temos ligações da PM a PM sempre que recebe ligação de pessoas pedindo socorro e tal, eles gravam por muitos motivos, e a gente tem ligações de pessoas em estado de desespero pedindo socorro vamos ouvir Política Militária de Emergência Estou aqui na Avenida